E aí pessoal, beleza? Bom, estamos aqui com o Hearthstone e lançou finalmente os Cavaleiros do Trono de Gelo E hoje vamos abrir pacotes, não são muito certo, que eu gastei um pouco, infelizmente, fazer o que, né? Mas valeu a pena conseguir duas lendárias lá Mas vamos ver o que a gente consegue do Cavaleiros do Trono de Gelo, né? Vamos clicar aqui e vamos lá ver Tá, mais três Um presente de poder sombrio dado pelo Elite Rei Você ousará abri-lo? É claro que eu vou usar abri-lo Opa, já tá um abril lendário, esses caras é o bichão mesmo Tá bom, mais três pacotes Aqui tá com a missãozinha de hoje Então temos seis pacotes mais onze Dezessete pacotes, vamos lá comprar Cadê os packs? Tem aquele negócio da... tem uma aventura, né? Tipo uma aventura De graça também pra fazer, né? Ó, que beleza, hein? Se abrir a loja, a gente compra E se não abrir, não dá pra comprar, né? Funciona assim O que que houve, mano? Travou tudo É tanta gente jogando assim, eu não... Travou mesmo, olha, olha, olha Ah, pelo amor Aguarda ele, aguarda, aguarda Foi, agora foi, ah, garoto É aqui, né? Que é o valês do Tom de Gelo Perfeito, vamos comprar aqui Não é aqui que clica, ou é aqui? É aqui, tá Onze, né? Sim Vamos comprar onze, ok Bora comprar Tchau, minha grana Beleza, temos dezessete, então pra abrir Vamos abrir, filho, não vou perder tempo não, vamos lá Lembrando que já temos uma lendária garantida aqui, né? Os primeiros dez pacotes Vem pelo menos uma lendária Então Filé Tem um mosquito aqui voando na minha cara, foi mal E vamos lá Vamos ver como abre Meu Deus, olha o lag, mano Tem pouca gente abrindo pacote, né? Tem pouca Tem quase ninguém abrindo pacote O credo foi maneiro, hein? Eu vi mais ou menos ali Vocês viram que travou, mas maneiro, hein? Congelou e depois se quebrou Fantástico, fantástico Vamos lá É uma rara, né? Primeiro pacote, a expansão Provocar escuro divino Depois que você joga um lacai, causa um de dano a ele Certo Sobrecarga, olha a sobrecarga aí Acordo da agonia Beleza E Araudo da ressurreição Conceda um lacai Olhado, último suspiro Eu vou aqui Este lacai novamente, ó Dá pra fazer um secombinho com este cara aí, hein? Vamos lá Trava pra caramba Meu PC também não é o dos melhores Vocês estão ligados, né? Outra rara, mano? Que covardia Essa carta é engraçada, um cachorrinho Um cegueiro Depois que seu oponente jogar um lacai Adicione duas cópias dele em sua mão Mais um cegueiro pro mago Eita, nóis, hein? E a rara é Golpo de sorte Compre um card Se ele tiver outro suspiro Lance esse feitiço de novo Fantástico, fantástico Vamos lá pra mais um pacotinho Pô, mais uma rara só de novo, mano? Covardinha, hein? A minha sorte é uma beleza Esse aqui é bom Essa carta aqui é boa Gui de guerra Descubra uma cópia de um lacai Do seu deck Olha só Um descubro de caçador Pena que não é fera, né? Se fosse fera Carro 2 de dano É um lacai Inimigo E congélio Inimigo aleatório É Escolha um lacai aliado Destrua esse lacai E um lacai inimigo aleatório Olha, esse aqui é bom Esse aqui é forte, mano Você destruiu um cara 1 barra 1 Lá se o seu inimigo tiver um lacai Só lendário lá forte Você destrói ele Beleza Vamos lá Vamos ver se vem Opa, tá bom Tá na hora, né? A gente tava na hora Vamos ver o que eu pego, né? Personhante Pelo amor Compre duas armas do seu deck Compre duas armas do seu deck E Um pra lâmina Seu herói fica imune Neste turno Olha, isso é bom, cara E vamos lá Qual que vai ser a primeira? Qual? Qual? Me dá uma de Card heróico, né? Se bem que já vou ganhar um card heróico Só de jogar aquele negócio lá, né? Mas vamos lá É Depois que um lacalhado Perder escudo divino Recebo mais dois de ataque É Tá bom, vamos fazer o que, né? Vamos lá Vou tentar fazer um deck de escudo divino Vamos ver se funciona Não sei Não joguei ainda Não joguei nenhuma partida Depois dessa Dessa expansão Tô entrando agora Tá Nenhuma douradinha, não, mano? Só uma douradinha que eu peço, velho Conceda venenosa Um lacalhado, ó Que é bom, hein? De novo isso, mano Meu Deus Vou começar Vou começar a repetir as cartas E eu vou ficar puto Vou Será que dá pra outra lendária? Acho que não dá, não, hein? Não sei, hein? Não sei, vamos ver Pelo menos uma épica, né? Porque não veio nenhuma Tá bom, né? Não veio nenhuma épica Mas tá bom Tá Opa Dourado Aí, gostei Senhor do medo Sordido No final do seu turno Causa um de dano A todos os lacais E os inimigos Ó Forte também Um demônio Abominação bombástica Último suspiro Causa cinco de dano A os seus lacais Meu Deus, né? Quer dizer Isso aqui dá pra usar Num controle Controle mesmo, né? Aquele cara que É o guerreiro De profissão mesmo Levanta escudo E tudo mais Por ali pode ser usado Mas Difícil ver jogo, hein? Tá de brincadeira comigo? Ah, tá Pelo menos uma épica Tá bom De novo esse cara De novo esse cara De novo esse cara Isso é bom Se você silenciar, né? Se você silenciar Isso é bom Vamos lá Contam nove packs E no final Vamos ver quanto de pó Que ela ganhou Provavelmente é pouco, né? Provavelmente é bem pouquinho De pó Opa, aí sim Pinguim esquiador Eu não mereço não É uma fera Ó, esse aqui é forte Um dragão, hein? Conceda mais dois Mais dois Dá os seus lacais Com provocar Bom, eu também Só que é de druida Se fosse de Guerreiro Simulacro Copie o lacar Da sua mão Que tiver o menor custo Meu Deus, mano É Não sei, né? Dá pra fazer com Dá pra fazer com Isso aqui melhora O combo Do Antônio e das lá Que dá dano infinito Aquilo ali Facilita Pra você fazer Vamos ver Beleza Tá Sempre que esse lacai Você vai dar um descarte Um card aleatório Meu Deus Não sei não Os pessoal Estão sendo muito agressivos Nessa expansão Opa Olha o Murloc dourado Aí eu dou valor E a Hara Descubra um lacai Aliado morto Nessa partida Evoque-o Caramba Esse aqui é forte, mano Custa quatro Muito forte Isso aqui no final do jogo Você descobre lá Um, sei lá Um custo dez E evoca ele Não é ruim não, hein? Gostei da carta ali No início não é boa fazer, né? Mas Vai guardando ele pro fim Vai que você dá sorte Tá Amarrar de novo De novo você De novo você Isso aqui é bom pra caramba Vai ter no meu Vai entrar no meu deck De caçador, mano Vai entrar com certeza Isso aqui é muito bom Isso até é doido Tá E De novo isso também Tá Vamos lá Vamos ver Rara Rara Tá Duas raras De novo esse cara De novo esse cara Essência sombria E evoca uma cópia 5-5 De um lacaio Aleatório Do seu deck É bem aleatório, né? Não sei, não sei Não sei se rola não, hein? Vamos ver Raro Acho que não vai vir lendária Mas não será? Eu queria muito que viesse, né? Quem não quer De novo isso, mano Pelo amor de Deus Isso é de brincadeira Isso aqui Eu vou usar Uns decks meus Um deck meu de Valira De Yogi Isso aqui é muito bom, cara É quase um Taunus Se pá, melhor, né? Porque tem escudo divino Pra proteger ele Destruiu um lacaio Destruiu qualquer lacaio Congelado Que recebia dano Dessa arma Nossa Tem que estar congelado E ainda tem que bater nele É É, não sei não, hein? Vamos ver É, fazer o que? Vamos lá De novo P sonhante Evoque duas aranhas 1 barra 2 venenosas É Custo 5 é muito caro Não sei não, hein? Último suspiro Se for o turno do seu oponente Evoque um caniçal 2, 2 Isso é bom Isso é bom porque O oponente vai querer matar, né? 5 de ataque Vamos lá Tá Opa, aí sim, beleza Eu queria aquela época de bruxo Que destrói um card Do deck do oponente Aquela lá É maneiro demais Maneiro demais Aquela lá, mano Será que é ela? Não Feitiços custam 2 a mais É, não sei Não sei não Acho que isso aí Não vê jogo, não Tá vindo uma época Meia boca, hein? Pelo amor Vem uma lendária Meia boca Umas épicas Meia boca Assim não dá, não Assim não dá Tá Tá É Beleza E Poderes heróicos Não podem ser usados Ó Maneiro, hein? Acho que não teve uma carta dessa ainda, não Maneiro que é a carta ali Vamos ver Raro E só De novo esse pinguim chato pra caramba Meu Deus, mano Esse cara aqui já tá chato, velho Vamos lá, pacotinho Me ajuda aí Me ajuda, mano Me dá uma época, pelo menos É, miserável Dourado, tá bom De novo ela Olha só Recebo mais um Mais um pra cada lacaio Ferido Beleza Bom, galera Vamos lá Ver a minha coleção E pegar o pozinho Eu tô com pó guardado aí, mas Será que dá pra fazer alguma coisa? Ainda não Acho que vai dar pouco pó 80 de pó só Vê um monte de comum É 8 comuns Repetida Duas raras São o quê? São dois pacotes CSB que não veio muito repetida, não, mano Só 8, tem certeza? Eu abri pouco pacote também, né? Vai o pangono Vamos lá Desencantar Cadê a lendária? A lendária Olha, Gouldan O cara abriu Gouldan, mano O cara é o bichão A lendária custa o 7 Deixa eu ver Cadê? É Paladino Paladino Vamos ver Cadê ele? É Paladino? Ah, custou 5 Beleza Bolvar Sangue Ígneo Ele agora tem as costas quentes Ah, que ironia Depois que um lacar aliado Perder o escudo divino Receba mais 2 de ataque Se fosse assim Depois que um lacar aliado Perder o escudo divino Receba mais 2 de ataque Onde quer que você esteja Que esse lacar esteja, né? No caso, seria OP demais Seria bom Igual o Kittun Aí ele ia ganhando mais 2 de ataque Menino ele estando no deck Ele ganha mais 2 de ataque Na mão ele ganhando mais 2 de ataque Mas a gente tem que jogar ele Pra ele perder Não sei E ele tem escudo divino Então acho que se ele perder o escudo divino Ele ganha mais 2 de ataque Não sei Vamos ver Bom, galera O vídeo foi esse aí Espero que vocês tenham gostado Eu vou tentar juntar mais moedas, certo? Pra abrir pacotes Eu geralmente junto mil E babo 10 pacotes aqui no canal Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo aí